Galego! Ei, Galego! Oi! Tudo bem? Bom dia! Galego, ontem, todo dia eu fico atento aí no resultado aí das vítimas do coronavírus. Semana passada deu um dia que deu só 16 pessoas, não só, né? Foram 16 pessoas, 16 famílias desesperadas que hoje estão. Mas ontem à noite, 32, 32 famílias desesperadas por conta de perder uma pessoa vítima do coronavírus. Situação se agrava a cada momento, hein, Galego? É, Laércio Andrade. Bom dia, um abraço a você, aos colegas que estão aí no estúdio. A situação realmente está complicada, viu? Muito complicada. Eu tenho aqui uma informação relacionada com a Covid-19. E já já vou falar, viu? A primeira informação, Laércio, com quase 170 mil bolsas, começam hoje as inscrições para o ProUni. Confirmando, com quase 170 mil bolsas, começam hoje as inscrições para o ProUni. A Mega Sena vai pagar hoje 44 milhões de reais. 44 milhões de reais é o prêmio de hoje da Mega Sena. E uma segunda onda do Covid-19 poderia causar 120 mil mortos no Reino Unido. Portanto, uma segunda onda desse desgraçado Covid-19 poderia causar 120 mil mortos no Reino Unido. E o ataque da cobra naja levou a polícia ontem ao criadouro em Brasília, com 16 cobras exóticas. A vacina russa contra a Covid-19 pode começar a ser produzida no mês de setembro. Portanto, agora em setembro, deveremos ter a primeira vacina para combater esse vírus que tem matado muita gente. Aqui no Brasil, Galegui? Aqui no Brasil? Não, a vacina está sendo produzida na Rússia. Está sendo produzida na Rússia e deve chegar, confirmando, ao Brasil, no mês de setembro ou no mais tardar, em outubro, Laércio. Tem aqui outra informação. Homens acima de 60 anos são 35,6% das vítimas da Covid-19 no Brasil. E o Brasil tem hoje 72.921 mortos. 72.921 mortos com mais de 1 milhão e 800 mil pessoas infectadas. Um adolescente, essa aqui é de lascar, viu? Um adolescente encontrou um dedo humano decepado dentro de uma esfirra em São Paulo. Ave Maria. Um adolescente encontrou um dedo humano decepado dentro de uma esfirra no estado de São Paulo. Tem mais informações, essa aqui é que é de arrepiar, viu? Tem tanta gente aí sem plano de saúde, tanta gente morrendo na porta dos hospitais, pois senadores, políticos condenados, políticos condenados e até quem já morreu, Todo mundo está na lista de um plano de saúde do Senado Federal. Todos podem usufruir de uma rede de atendimento e também tem um limite anual de 32,9 mil reais para reembolso de despesas médicas hospitalares. Outra informação, tem aqui uma informação relacionada com o assassinato que aconteceu em São Paulo, Lécio. Dois assassinatos que deixaram as pessoas estarrecidas. Em Goiânia, o marginal matou o cunhado e o sobrinho a facadas no meio da rua porque ele queria dinheiro para comprar bebida. Isso é de lascar. No Rio de Janeiro, um vagabundo lá assassinou a própria mulher e o mais intrigante, a doutora Vilma Alves, que é da delegacia da mulher, delegava da mulher, ele se apresentou e logo depois foi liberado. É profundamente lamentável que não tenhamos nesse país uma lei drástica para punir esse tipo de canalha, que mata e, confiado no país da impunidade, sai pela porta da frente e deve responder. Paz nos senhores que estão acompanhando o Cidade Viva e a boa imagem do Piauí. Deve responder em liberdade o que é um tapa na cara da sociedade, meu prezado Luiz Andrade. Galego, comente um pouco hoje, estamos comemorando 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Você que é no meio jornalístico há décadas, você viu muita mudança, você viu muita proteção às crianças. Como é que você vê a situação da criança e do adolescente hoje? Olha, esse tal ECA tem um lado positivo, a gente sabe, mas tem um lado aí que só protege menor bandido, que mata, confiado na impunidade. Mas, de qualquer maneira, é uma comemoração, a coisa já melhorou consideravelmente, a gente sabe disso. Agora, eu espero que haja uma punição mais drástica para o menor que mata. Nos Estados Unidos, o menor que assassinou outro vai pegar a prisão perpétua. Então, é isso que a gente quer, é que o menor seja conscientizado que ele não pode estar acima da lei. É preciso que tenhamos uma lei drástica para punir o menor marginal. Agora, o ECA tem que ajudar o menor que é prostituído, o menor que é agredido em casa. Este tem que ter a proteção. Agora, o menor que mata, que estufla, que pode fazer tudo, ele só não pode ser preso. Ele é apreendido. Isso é que eu não aceito há 50 anos que eu bato nessa tecla. Quem mata tem que pagar na cadeia, não importa a idade. Só por isso, chama o intervalo comercial aí, meu amigo, que o tempo até é curto. Pois não, vamos chamar agora os nossos comerciais aqui, com o comunicador da maioria que volta já já. É ligeiro, bala!